Devem ter achado o microfone. Com o trabalho ruim, ficaremos mais seguros, fortes. Eles podem falar. Viva a fazenda animal! Não. Se podem falar, podem negociar. Não se negocia com animais. E por que não? É imoral. São negócios. É a minha fazenda. Aquela fazenda pertence à sua família há gerações. É. E o que ele fez? Apenas arruinou. Não foi? Parabéns. Você conseguiu mesmo transformar a próspera fazenda de seu pai num lixo em ruínas, numa pocilga. Muito esperto. Não pode falar assim comigo. Ah, posso sim. E também posso dizer mais uma coisa. Vocês dois estão arruinados. Os dois acabados é o fim. Deixem as palavras entrar. Então, vamos ver. E aí Obrigado.